Tenho notícias alarmantes, irmãos. Tudo está caminhando para o fim e para a manifestação do anticristo. Vejam esta notícia. Segundo um relatório recente da OMS, a IA está revolucionando a medicina, com máquinas agora capazes de diagnosticar doenças com uma precisão impressionante. Essa tecnologia está sendo usada para melhorar a velocidade e a precisão do diagnóstico e rastreamento de doenças. Auxiliar no atendimento clínico, fortalecer a pesquisa em saúde e o desenvolvimento de medicamentos e apoiar diversas intervenções de saúde pública, como vigilância de doenças, resposta a surtos e gerenciamento de sistemas de saúde. No entanto, a OMS adverte contra a superestimação dos benefícios da inteligência artificial para a saúde, especialmente quando isso ocorre à custa de investimentos e estratégias essenciais para alcançar a cobertura universal de saúde. A organização também destaca que as oportunidades estão ligadas a desafios e riscos, incluindo a coleta e uso antiéticos de dados de saúde, vieses codificados em algoritmos e riscos da inteligência artificial para a segurança do paciente, cibersegurança e o meio ambiente. À luz dessas informações, podemos refletir sobre como essa tecnologia poderia ser usada no futuro, especialmente no contexto das profecias bíblicas. Em Apocalipse 13, 16, 17, a Bíblia fala de um sistema global de controle sob a autoridade do anticristo. Isso é mais uma prova que estamos no fim. Essa tecnologia poderia ser usada para uma vigilância ainda mais invasiva e controle das populações? Além disso, a OMS ressalta que o uso não regulamentado da IA poderia subordinar os direitos e interesses dos pacientes e comunidades aos poderosos interesses comerciais das empresas de tecnologia ou aos interesses dos governos em vigilância e controle social. Isso nos leva a refletir sobre as profecias bíblicas que falam do surgimento de um sistema global de controle sob a autoridade do anticristo. Não posso deixar de refletir sobre o que isso significa à luz das profecias bíblicas. É evidente que estamos vivendo em tempos de grande conhecimento e progresso tecnológico, exatamente como a Bíblia nos alertou. No entanto, essas notícias também me levam a considerar os sinais dos tempos mencionados por Jesus e pelos profetas. A ideia de uma IA tão avançada levanta questões profundas sobre o potencial abuso de poder e controle totalitário, algo que ecoa os avisos bíblicos sobre um governante global tirânico que pode surgir no final dos tempos. Ao ler sobre a advertência da OMS contra a superestimação dos benefícios da IA para a saúde, sou lembrado das palavras de Jesus em Mateus 24, onde ele nos alerta para não sermos enganados pelos sinais falsos e pelas promessas vazias. Precisamos discernir os tempos em que vivemos e estar atentos aos perigos espirituais por trás desses avanços tecnológicos. À medida que mergulho mais fundo no estudo das profecias escatológicas, vejo como as peças estão se encaixando. O cenário global está se preparando para eventos que foram previstos há milênios. E a IA é apenas mais um elemento nesse quebra-cabeça profético. No entanto, minha esperança não está no que o futuro reserva em termos de avanços tecnológicos ou eventos mundiais. Minha esperança está firmemente ancorada na promessa de Deus de que, no final, Ele triunfará sobre todo o mal e trará uma nova era de paz e justiça, onde não haverá mais dor, sofrimento ou opressão. É nessa promessa que encontro conforto e certeza, mesmo enquanto observo os sinais dos tempos se desdobrarem diante de mim. À medida que continuamos a acompanhar as notícias do mundo, é importante lembrar que as Escrituras nos fornecem um quadro profético que nos ajuda a entender os eventos atuais à luz da eternidade. Agradecemos por estarem conosco e aguardamos o nosso próximo encontro.